Você sofre com procrastinação, você... Como que você enxerga a procrastinação? Como que a gente se livra dela? Cara, eu não acho que é procrastinação, é a queda da motivação, de vez em quando eu sinto. Primeiro entender o que gera procrastinação, né? Na minha visão, procrastinação é gerada pela falta de motivação. Então, pô, então eu tô com motivação pra fazer uma atividade. Eu vou ficar enrolando pra fazer, vou demorar. Deixa eu arrumar a cadeira aqui. E aí, isso acontece. Só que, naquela linha que a gente conversou, eu meio que aceito. Porque eu aceito que, se eu forçar, naquele momento, eu vou entregar com uma qualidade menor do que deveria. Então, tem hora que eu tenho uma procrastinação planejada, tenho uma procrastinação que ela é aceita. Porque eu entendo que é melhor esperar, descansar. Não era hora pra fazer aquilo. Porque a minha motivação tá baixa. E, consequentemente, eu não vou fazer com a qualidade que eu desejava. E aí, eu vou procrastinar, mas de forma consciente. Aí tá a diferença. Tá? Interessante. O que que pode gerar a procrastinação que eu vejo que muita gente sofre? Sabe quando você vai começar alguma coisa nova? Você não sabe por onde começar? Então, tipo, você vai fazer uma meta nova, tem uma atividade do projeto, um trabalho pra fazer, alguma coisa que você tenha de novo pra fazer. Aquilo é muito complexo, ou muito difícil, ou você não sabe como dar os primeiros passos. Então, o sentar pra fazer aquela atividade, ela é, já é uma atividade difícil. Porque você não sabe como você vai começar. E por não saber como você vai começar, você fica procrastinando, você não vê o primeiro passo, não vê o valor que tem que fazer, você não tem motivação. Então, eu gosto de dar muito uma primeira dica. Tenta quebrar bem a atividade que você tá fazendo em atividades simples. Então, uma atividade que você consegue fazer em uma hora, duas horas, quatro horas, quebrar o passo a passo do que você tem pra fazer. Porque fica muito mais simples você olhar e falar, ao invés de você, que é o exemplo da correr maratona. Ao invés de você correr 42 quilômetros, eu tenho que dar uma volta só na quadra, é muito mais simples. Ao invés de ter que fazer um relatório no trabalho gigantesco, eu vou começar só fazendo uma pesquisa. É muito mais simples, é muito mais prático. Se eu sentar amanhã, eu faço. Eu percebo que a procrastinação acontece só antes de começar, porque depois você... Ah, tem que escrever um artigo. Vai que vai, né? Você fica ali cinco minutinhos e já passa a procrastinação. Como que eu faço? Tipo, vou escrever um artigo, eu escrevo estrutura de tópico. Tópico, 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 tópico. Aí parece que... Aí flui, vai. E ele vai dando certo. Então, eu gosto de fazer isso. Pega a atividade, quebra bem ela, deixa ela bem simples. Mas como ter esse motor inicial de começar a fazer, sabe? Então, tem que ter o primeiro passo, a clareza de o que tem que ser feito, porque se é uma atividade muito complexa, muito grande, algo que vai demorar muito pra ser feito, e você não tem clareza de qual é o primeiro passo, a falta de motivação pra dar esse primeiro passo vai gerar procrastinação. Então, o primeiro passo é quebrar essa atividade de forma bem simples, né? Tipo, quais são os passos que eu tenho que dar pra conseguir alcançar aquela atividade? Começa com algo simples, com algo prático. Então, é mais fácil dar esse primeiro passo pra... É tipo empurrar um carro. A hora que você começa a empurrar o carro, você põe muita energia. A hora que o carro começa a andar, ele não começa já, tipo, a fluir. É a mesma coisa. Fica muito mais fácil você dar essa energia inicial. Deu essa energia inicial, vai fluir melhor. Outro ponto de procrastinação, horário da atividade. Pô, você vai deixar pra fazer uma atividade, sei lá, muito importante depois do almoço. Depois do almoço, tem uma queda de produtividade gigantesca. A chance de eu procrastinar, eu tinha colocado, eu tava testando rotina nova, eu tinha colocado que eu ia ler depois do almoço, eu acho. Tipo, cara, eu tava quase dormindo em cima do livro, parado. Então, tipo, você começa a falar, ah, não vou fazer, não tô bem, tô cansado. Então, horário. O horário que você tá fazendo aquela atividade, pode gerar procrastinação. E se ela agrega ou não pra sua meta. Se é uma atividade que você não vê valor, a chance de você ficar empurrando ela, ficar falando, ah, depois eu faço, isso daqui não é tão importante, deixa pra depois, também é grande. que você não vê valor naquilo. Meio que inconscientemente. Tem aquela atividade pra fazer, você não acredita que aquilo vai te ajudar em nada, você fica empurrando e procrastinando aquilo pra outro horário. Procrastinação, acho que é o que você falou, é um problema de motivação, principalmente, né? A gente procrastina aquilo que a gente não tá motivado a fazer, porque quando você tá motivado, velho... Pega e faz. Tchau. 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 Tchau.